Bem, 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 Bianchinha na área, trazendo mais um vídeo para vocês, e o vídeo de hoje está incrível, porque hoje o Izinho virou a minha babá, e gente, eu acho que vocês já sabem que tem um convidado especial, né? O Izinho, é você! E é o quê? O que foi? O vídeo, o Izinho! Ah, verdade, esqueci! Cheguei! O Izinho na área, trazendo muita diversão para vocês, e hoje eu virei babá da Bianchinha! Tá muito engraçado o vídeo, né? Tá mesmo! Então eu acho que você quer assistir esse vídeo até o final, só que para isso, você precisa deixar o seu gostei, Mas antes, eles têm um desafio! É verdade, né, o Izinho? Tem que deixar o gostei antes de 3 segundos! Tá bom! 1, 2, 3 e valendo! 3, 2, 1! Deixar seu gostei? Ah, isso só profissionais conseguem! Uh, falamos juntos! Então, Bianchinha, já se inscreveram, deixaram o gostei? Bora para o vídeo? Bora! O Izinho, logo! Ah, o vídeo, é mesmo! Meu Deus, que dia divertido! Hoje eu fui lá no parquinho, brinquei com as minhas amigas, e ainda mais, eu fui naquele escorregador super, hiper, mega, power e legal! Eu gosto muito daquele escorregador! Só que agora, eu vou falar com a minha mãe! Uh! Wizinho, o que você está fazendo aqui em casa? Ah, oi, Bianchinha! É, então, sabe? Assim, a sua mãe pediu pra eu virar sua babá hoje! Aí eu vou cuidar de você, entendeu? Ai, meu Deus! O Izinho vai virar minha babá? Essa não! Essa não! Na verdade, é essa sim! Eu sou a pessoa mais responsável e cuidadosa do mundo! Não é, Farofinha? Não! Ah, Wizinho! Você, cuidadoso! Olha, você derrubou a boneca preferida da sua irmã no barro, quebrou o prato da sua mãe e ainda mais estourou a bola! Hum, é responsável, né, Wizinho? Ah, mas isso foi antigamente! Hoje eu tô diferente! Hoje eu tô me sentindo até um pai de tão responsável que eu tô! Isso não faz tempo, não! Foi só há duas horas atrás, Wizinho! Ai, agora deixa eu sentar um pouco no sofá que eu tô muito cansada! Ai! Wizinho, Wizinho, você perdeu! Foi muito divertido hoje! Ai, meu Deus, Bianquinha! Me conta, me conta! O que foi que eu perdi? Wizinho, Wizinho, você não sabe! Sabe, Marcarete? Ah, sim! A mais chata de todas do mundo, do universo, que ninguém gosta! E a maior inimiga da Franzinha! Conta, o que que aconteceu? Você não sabe! Ela tava brincando de pega-pega com a gente e ela caiu no barro ainda! E sujou tudo a calça dela! Ah! Se deu mal, parece eu que caí no barro! Você caiu no barrozinho! É, esses dias, Caprãzinha! Mas não foi nada demais, não! O importante é a Margarete, né, que caiu no barro! Ah! Ai, espera, Wizinho! Eu acho que eu tô com fome! Ouve só, minha barriga! Nossa! Certeza que não é seu coração, porque tá muito alto! Certeza, Wizinho! Você vai ter que fazer alguma coisa pra mim comer! Ai, meu Deus! Agora eu me dei mal! Como que eu vou fazer alguma coisa pra ela comer? Eu não sei fazer nada! Eu tô ferrado! Ô, Bianquinha! Você não pode deixar isso pra lá, não? Sabe uma coisa que minha mãe me ensinou? Quando você não pensa na comida, a fome passa! Só que, Wizinho, eu acho que isso não vai funcionar! Eu tô com muita fome! Oh, que animal! Eu vou tentar fazer alguma coisa pra ela comer, né? Vamos lá! Ai, galerinha! Eu tô até com medo do que vai sair! Eu não posso fazer comida! Porque, assim, eu sou criança! E criança não pode mexer com fogo! Então, o que será que eu vou fazer? Tem que ser uma coisa pronta! Vou procurar! Isso é a super habilidade do Wizinho! Agora, vamos ver o que tem pra ela comer! Minha mãe sempre diz que arroz com feijão é bom! Só que eu acho que não cru, né? Tá, deixa eu pensar! Alho! Não, não deve ser bom cru também! Deixa eu pensar! Meu Deus! Será que isso aqui é bom? Tem um elefante aqui! Não, não deve ser bom! Deixa eu pensar! Bolo de chocomousse! Olha só isso! Eu acho que ela vai amar esse bolo! Só que parece que ele tá meio pequeno! Por que será? O Wizinho, esse bolo não tá feito! Tem que fazer ele! Não é só comer o que tem dentro do pacote! Ah, agora fez sentido! Porque o bolo não ia ser desse tamanho, né? Tá, então deixa eu pensar! Não tem nada pra comer aqui! A não ser que... Já sei! Eu vou pedir ajuda do meu amigo Farofinha! Vem aqui, ó! Meu grande amigo! O que será que eu devo fazer pra ela comer alguma coisa? Precisa ser alguma coisa gostosa! Me ajude a pensar, Farofinha! Ele vai me ajudar, gente, ó! É claro! Tem farinha! Não sei se é muito gostoso, mas... Farofinha, farinha! Farofinha, farinha! Deve ser bom, né? Eu vou dar pra ela, porque um dia ela me diz que gosta de farinha! Isso vai ser legal! Gente, ela me disse um dia que ela ama farinha! Então eu acho que ela vai gostar muito! Mas antes eu tenho que fazer uma surpresa pra ela, né? Ô, Bianquinha! Põe a sua venda! Você não pode ver! É uma comida especial! Tá bom! Vou pôr a minha venda! Ai, meu Deus! O que será que ele tá aprontando? Ai, meu Deus! Eu tô com muito medo! Não precisa ter medo! Você sabe que o grande mestre chefe cuca de cozinha está aqui! Ai, Luizinho, não sei não, viu? Ó, você confia em mim? Depende de algumas coisas! Na verdade, eu vou falar uma coisa pra você, Bianquinha! O que, Luizinho? Às vezes eu tenho um pouco de medo de fazer algumas coisas! Só que eu tenho certeza que você vai adorar isso! Por que você tem certeza disso, Vizinho? Porque você disse um dia pra mim que é uma coisa que você ama muito! Ah, se eu disse, eu acho que é bom, né? É, muito bom! Então eu vou fazer o aviãozinho! A hora que eu estiver com ele, assim, ó! Você abre a boca, tá? Ai, meu Deus! Não se preocupa, tá? É um papá muito gostoso! Ó o aviãozinho! Ó o aviãozinho! Abre a boca! Ah, que nojo! O que foi, Bianquinha? Bianquinha, tá tudo bem? Vizinho, eu gosto dessas coisas! Só que não pura! Então, é que eu imaginei que você ia gostar bastante! Porque um dia você me disse! O Izinho, hoje eu estava comendo um arroz e feijão com farinha e estava tão gostoso! Aí eu pensei, ela gosta muito de farinha, né? Ai, Vizinho, só que eu estava comendo com um arroz e feijão, não puro assim! Faz sentido, né? Por isso que você falou que é junto com arroz e feijão, não separado! Sim, Vizinho, porque senão fica muito seco, daí a boca também fica meio seca, né, Vizinho? Agora tudo fez sentido! Mas, beleza! Já que não deu certo, e agora? O que você vai fazer pra comer? Sendo que eu não achei nada! Eu não sei, Vizinho, eu só sei que eu estou com muita fome! Ai, eu acho que não foi uma boa ideia eu ter virado sua babá! Ai, minha mãe, eu acho que está meio derda a cabeça hoje, viu? Nossa, verdade, deixa eu pensar! Já sei, eu preciso pensar do jeito o Vizinho pensador, tá? Tá bom, Vizinho! Já eu volto! De novo, o que será que o Vizinho está aprontando mais uma vez? O que foi que deu na minha cabeça? Eu não sei nem me cuidar sozinho! Imagina cuidar de alguém! Agora eu preciso pensar em algum jeito de dar comida pra Bianquinha! Mas eu não consigo pensar direito, porque a minha cabeça não funciona tão bem assim! Porque eu também estou com fome! Já sei! Eu preciso pensar do jeito do Vizinho! Então eu vou comer essa bolacha e pensar ao mesmo tempo! Porque aí eu consigo pensar direito, não é mesmo? Então deixa eu comer aqui, porque vai vir uma ideia super incrível! Deixa eu pegar a bolachinha! Vizinho, o que você está fazendo? Bianquinha, eu falei pra você que eu ia pensar, não falei em alguma coisa pra você comer? Tinha que fazer o quê? Comer a minha super bolachinha pra mim ter alguma ideia, entendeu? O Vizinho, você tinha comida e não me deu! Mas é que assim, Bianquinha, é a minha bolachinha especial, sabe? Não posso te dar! Me dá uma, Vizinho! Ah, agora eu virei sua mamãe? Não! Ah, que verdade! Tá, eu vou te dar uma só! Tá bom! Só! Isso já fica muito bom! Só essa, hein? Gente, não vai dar certo isso! Espera aí, eu preciso falar com a Franzinha! Bianquinha, espera aí, tá? Alô? Alô? Vizinho! Franzinha? Ah, e você atendeu ainda bem! Tá, é o seguinte, eu tô aqui com a Bianquinha e ela tá morrendo de fome! E eu não sei o que fazer! Eu dei uma das minhas bolachinhas pra ela, mas só tenho isso! E o que eu faço? Ô, Vizinho, dá chocolate pra ela! Você sabe que não tem erro de chocolate! Franzinha, é que eu virei babá dela hoje! E eu preciso que você venha cuidar! Eu, Vizinho, eu tô brincando de Barbie com as minhas amiguinhas! Franzinha, você sabe o que pode acontecer comigo sendo babá? Eu acabei de dar farinha pura pra ela, só que a farinha é só com comida! Meu Deus, Vizinho! O que isso fez é esse que a mamãe da Bianquinha tente gargar ela com você? É que ela falou que não tinha mais ninguém pra cuidar! Vizinho, tá bom! Eu já tô chegando aí, me espera! Mas cuidado, hein! Tá bom! Foi por pouco essa! Não que eu não goste de ser sua babá, sabe, Bianquinha? Mas eu vou ter que deixar você aqui sozinha um pouquinho, tá? Onde será que o Vizinho foi? E onde já se viu me deixar aqui sozinha? Tomara que a Franzinha chegue logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!